Acompanha aqui nas redes sociais, sabe que eu falo por que o mudo não fala? Mas você sabia que o mudo, ele emite som? Quem é mudo, emite som. Ele só não consegue reproduzir o mesmo som que nós fazemos, porque ele não ouve. Então, se você tá ouvindo bem, põe pra fora. Quem não ouve bem... Olha um exemplo. Não sei se acontece isso com vocês, mas lá no interior de São Paulo, muitas pessoas dizem bicicleta, pobrema. Por que? Por que elas crescem dizendo isso? Alguém sabe me dizer? Porque elas passaram a infância inteira ouvindo ou em uma convivência que as pessoas façam ou faziam ou falavam dessa maneira. Então, se você ouve pobrema, você vai falar pobrema. Se você ouve problema, você vai falar problema. Então, é, o que você ouve, você precisa externar. Você precisa ouvir a si mesmo pra ver se faz sentido com o que você tá ouvindo. Uma atividade que eu falo pros meus alunos fazerem é gravarem a si mesmo. Lá no meu grupo de alunos, já falei pra vocês aqui, hein, do meu curso, né? E peço pra eles lerem em áudio e mandar no grupo. Eles mesmos se corrigem. Tenho certeza que antes de me mandar, eles gravam duas vezes, três vezes. Outra gente grava de primeiro e manda. Mas por quê? Porque eu tô fazendo com que eles criem confiança pra falar. E nós temos que ter confiança. Só que pra gente ter confiança, nós precisamos ouvir a nós mesmos. Tipo, nossa, ficou legal essa frase, hein, meu? Pô, ficou legal, vou usar mais ela. E assim vai.